Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Anny e hoje a gente está aqui para poder falar de Study Planner, ou Planner de Estudos em um bom PT-BR. Mas o meu Planner não vai ser qualquer Planner, não. Vai ser um Planner diferente do básico, escola, faculdade, vestibulando ou concurseiro. Porque tirando esse último aí, eu já passei por todas essas fases e agora estou livre, finalmente. E o meu Planner vai ser focado em estudos livres, estudos autônomos. Já eu explico para vocês. Acontece que na pandemia a gente foi bombardeado ainda mais com informação e veio curso para todo lado, jornada para te vender curso depois. E com certeza você deve ter comprado um cursozinho aí ou pegado aqueles cursos online gratuitos e não ter feito. É fato, gente. Aconteceu com todo mundo. Você quis fazer milhares de coisas, planejou milhares de coisas e não foi para frente. Então, o meu Planner vai ter o objetivo de organizar todos esses cursos que eu quero fazer, mas principalmente focar naquilo que eu quero desenvolver. Depois que você sai da faculdade, você tem que continuar estudando, né? Porque você terminou a faculdade, que acabou aí. Se você quer crescer no âmbito profissional e também pessoalmente, a gente tem que continuar estudando. Eu acho isso muito importante e ter um lugar para poder organizar todos esses âmbitos da nossa vida que a gente quer melhorar, eu acho que é ideal, porque a gente vai empurrando, né? Depois que a gente faz a nossa obrigação, é muito difícil a gente seguir com algo que não é obrigatório você estar fazendo porque vai ser bom para você. Então, esse ano eu foquei em três principais áreas que eu queria melhorar. E lógico, né? Tem uma coisa aqui, uma coisa ali, mas foquei em três principais coisas que eu queria conquistar esse ano e vou focar meus estudos nisso. Então, eu vou ler livro, vou fazer curso, vou ver vídeo no YouTube, vai ser bem livre mesmo. Não sei se vou chegar a fazer aulas certinho de tudo, mas eu queria um local que eu pudesse organizar tudo isso e me comprometer. Então, o Planner de Estudos vai ser um Planner de Estudos livres e você pode adaptar aí para a sua realidade, se você está na escola, se você está na faculdade, concursando ou sendo vestibulando, estudando aí para passar no vestibular. Você pode adaptar isso também para você, é bem simples. E o Planner que eu vou usar esse ano vai ser o da Papelaria Ongudão Doce, que a Bárbara enviou para mim e ele tem meu nome lindo e maravilhoso. E eu já mostrei lá no Instagram, é um Planner não datado, tá? Então, eu vou começar agora em fevereiro, você pode começar quando você quiser e vocês têm cupom de desconto. Aproveita, eu vou deixar aí na tela para vocês. Vocês têm 10% de desconto não só no Planner, mas tem muita opção de adesivo para você usar no Planner. Tem também o caderno de bullet journal que eu mostrei no vídeo aqui para a bullet journal. Se você não quiser fazer um Planner de estudos, dá para adaptar sim. Dá um caderno de bullet journal e fica aí ainda mais livre, tem muito mais opções para vocês seguirem. Então, esse é o Planner da Papelaria Ongudão Doce. E vamos começar, a gente vai montar ele juntos e eu vou conversando também um pouquinho com vocês, o que vocês podem adaptar e o que eu vou fazer. Então, bora lá para a mesa. Mas começando pela capa, dessa vez eu não pulei a capa, já quis fazer direto, porque eu quis fazer uma colagem um pouco mais neutra, não tanto com cara de ir remetendo a estudos, mas eu quis fazer uma capa com colagem que eu gosto bastante e estou me identificando muito com essa vibe. Peguei também algumas fotinhos, essas aí são em forma de letra e fui montando aí mais ou menos como eu achava que ia ficar interessante. E também quis fazer um título aí, né, escrito Study Planner. Essa caneta, gente, que eu uso é a minha caneta favorita da vida, que é a Sign Pen da Pentel. Assim, eu uso ela para tudo, quero ter todas as cores, simplesmente caneta brush que deixa a sua letra maravilhosa. Fiz a parte de baixo aí também com outro bloquinho para poder complementar, porque não coube tudo no mesmo. E ficou aí bem mais ou menos, tive que dar aquela enrolada ali, cortei para poder ficar bonitinho, mas aí está tudo certo, a gente finge que nada aconteceu. Misturei aí também com algumas outras adesivos, memo pads, wash tapes, e aí fiz uma colagem bem bonita e escrevi meu nome. Eu tinha um adesivinho, mas eu não achei, então eu tive que escrever meu nome à mão mesmo, mas eu gostei do resultado. Próxima página é uma página de metas, né, e está escrito em cima, esse ano eu vou. E eu resolvi fazer um lettering com as principais coisas que eu queria realizar esse ano, que é ser mais organizada financeiramente. Também queria voltar a aprender a desenhar, né, começar aí de fato, porque eu não sou boa nos desenhos, lettering a gente até faz, mas os desenhos mesmo é uma coisa que eu tenho muita vontade de aprender, tanto de fazer personagens, ilustração, então é uma coisa que eu quero muito focar esse ano. E também é voltar a aprender alemão, que eu já fiz alemão por muito tempo, mas tomei ferrujada, parei por muito tempo, e esse ano eu falei que eu quero ir para a Alemanha. Não esse ano, talvez ano que vem, mas a gente quer ir para a Alemanha, tem muita coisa de papelaria legal por lá. Foi uma das principais coisas que eu quero atingir esse ano mesmo, então coloquei bem grande para toda vez que eu olhar, e lembrar que essas são as minhas principais metas do ano. Além também de estudar mais sobre redes sociais, Instagram, YouTube e tudo mais, marketing digital também faz parte da minha profissão, eu coloquei esses três principais, porque é uma coisa que eu preciso urgente. Ser organizada financeiramente, gente, nossa senhora, preciso muito, e já estou fazendo cursos e tudo mais, já comprei alguns também, e aí eu quis deixar bem grande, como eu falei para vocês, e também quis usar as minhas técnicas de lettering, que fazia tempo que eu não usava. Próxima página de planejamento anual, e eu vou usar para poder marcar datas no futuro, alguma coisa que eu preciso entregar, finalizar, prazo, essas coisas, e vocês podem usar tanto para a prova, trabalho, seminário, início e final de semestre, e essa página aí geralmente é para usar tudo que vai estar no futuro. A parte de metas, eu separei aí nas três áreas principais que eu comentei com vocês, que é financeiro, desenho e alemão, mas vocês podem usar aí também para marcar algumas matérias que vocês têm mais dificuldade, e traçar aí um plano de estudos mais detalhado, um plano de exercício, alguma coisa para cada uma dessas matérias, acho interessante, e eu também aproveitei para fazer um color code aí. Próxima página é de rotina ideal, e aí vocês podem colocar, principalmente, por exemplo, horário de estudos, se vocês estão no colégio, na faculdade, vocês vão ter um horário aí, provavelmente, eu vou colocar a minha rotina tanto de trabalho, quanto que eu defini para cada dia da semana uma área diferente que eu vou estudar, então coloquei nessa página de rotina também o que eu vou estudar em cada dia. A página de cursos, eu vou usar para aqueles cursos que eu já comprei e estou enrolando para poder fazer, que eu preciso finalizar, assim, eu tenho uma visualização melhor de tudo que eu tenho para fazer, e não vou deixar nada para trás, e realmente eu vou finalizar, e vocês podem usar aí também para coisas que vocês precisam estudar, livros que vocês querem ler, enfim. Essa página principal do mês, vocês podem separar aquelas metas que vocês colocaram lá no começo, aqui, então, cada mês, você pode diminuir aquelas metas lá, fazer de metinhas para o mês, e também fazer alguma coisa que tenha em prova, trabalho, seminário, tudo que tiver prazo aí que vocês precisam entregar, fica legal colocar nessa página principal. Próxima página, eu vou utilizar o calendário aí para tudo que tiver prazo também, assim como jornadas dessas de cursos gratuitos, fim de prazo de curso que eu já comprei, coisas que eu tenho que fazer e que tem data específica, e começamos aí a semana, que aí sim eu vou planejar tudo que eu tenho que fazer diariamente, qual tipo de matéria que eu vou estudar, de acordo com o que eu separei, tanto lá no calendário, quanto nas metas. Pessoal, terminamos o nosso Study Planner, nosso Planner de Estudos, e vou passar com vocês aqui tudo que eu fiz, e a minha mesa está uma bagunça, não liguem, caos criativo. Então, fiz uma capazinha bonitinha, botei meu nome aqui, né, porque a gente tem que deixar bonitinho, essa folha ainda não sei o que eu vou fazer, vou deixá-la aqui pensando um pouquinho, e aqui eu fiz um pouquinho das minhas metas, né, dos meus objetivos, aqui já estava escrito esse ano eu vou, e aí coloquei aqui ser organizado financeiramente, aprender a desenhar e voltar para a aula de alemão, que é uma coisa que eu gostava bastante de fazer, calendário 2022 e 2023, detalhe que aqui quase não passou todas as canetas que eu usei, eu acho que vocês nem vão conseguir ver aqui, está intacto. aqui a gente tem o planejamento anual, que eu comecei de março, porque a gente já está em fevereiro, então eu já planejo fevereiro lá no mês certinho, então aí eu meio que fiz ao contrário aqui, e deixei já nele fevereiro do próximo mês, do próximo mês não, do próximo ano, aqui também. Fiz a parte de metas, e aqui eu fiz um color code, então botei financeiro vai ser em amarelo, o desenho vai ser em rosa, e o alemão vai ser em laranja, e toda vez que eu for fazer anotações dentro do planner, desses três assuntos, eu vou colocar as cores. Também fiz a parte aqui de rotina ideal, como seria a minha rotina ideal, eu queria ter colocado de segunda a domingo, mas não coube, então deixei de segunda a sexta mesmo, e a gente deixa sábado e domingo mais livrezinho. Aqui coloquei também alguns cursos para poder fazer, que eu já comprei, enfim, que eu baixei e estou esperando fazer, então vou fazer essa listinha aqui. Aqui começa já o mês de fevereiro, poderia ter feito alguma coisa aqui na capa, mas preferi deixar assim mesmo, que ela já está coloridinha. E essa página principal do mês vai ter a parte de metas, tarefas do mês e eventos, e aqui deixei o espaço em branco, mesmo caso falte alguma coisa na tarefa, que eu posso escrever aqui embaixo. Aqui também o calendário do mês, que eu achei que ficou bem lindinho, fiz o calendário completo, aqui também tem espaço para poder colocar tarefas, se eu quiser. E a primeira semana do mês de fevereiro, eu já deixei prontinha também, decoradinha assim, mais minimalista, não vai ser uma coisa que eu vou escrever muito, então eu posso decorar mais. E a partir de agora, gente, a gente vai fazer na medida que for, cada semana, né? Então a gente tem aqui todas as semanas. Aqui no final, a gente tem um controle financeiro, para vocês terem uma ideia aqui. Se eu quiser preencher também, pode ser bom, porque eu vou aprender mais finanças, então eu posso deixar isso aqui próximo de mim, né? E aí eu posso controlar um pouco mais. E também tem páginas pontilhadas em branco, e aí eu vou preenchendo a medida que eu for utilizando. E se vocês quiserem acompanhar como vai ser, como eu vou preencher isso aqui, me acompanha lá no Instagram, já segue lá, para ficar por dentro de tudo. Toda segunda tem novidade, os lançamentos da semana, e a gente também fala sobre bullet journal, sobre art journal, a gente fala bastante sobre papelaria, eu gosto de mostrar minhas comprinhas, os materiais que eu mais gosto para vocês. acessem o nosso site lá também, tem todos os nossos cupons, os meus materiais favoritos, está tudo lá no site também, então aproveita para dar uma conferida lá. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda a gente demais. Se inscreve no canal e ativa as notificações, para ficar sabendo toda vez que tiver vídeo. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.